Olá, um bom dia, uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, chegamos a um final de ano, final de ano conturbado, conforme todos nós acompanhamos, mas graças a Deus muitos de nós sobrevivemos. Vamos continuar orando pelas pessoas que tiveram um ano bem mais difícil do que a gente. Vamos continuar olhando para frente, vamos continuar buscando os nossos alvos. Você que não conseguiu as suas realizações esse ano, que agora em 2021, você possa continuar se empenhando por elas, que você possa continuar orando por elas. Nós continuaremos na nossa luta, a nossa associação, ela praticamente já é uma realidade, falta muito pouco. Nós vamos continuar lutando contra a intolerância gerada pela sociedade Torre de Vigia. Nós vamos continuar lutando porque nós vivemos em um mundo, hoje no século XXI, onde nós temos que aceitar as diferenças de pensamento. Não é porque a gente não pensa da mesma maneira que eles, que eles podem, por exemplo, gerar essa ruptura na família, que eles podem criar toda essa dificuldade. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, uma mensagem muito triste, eu não vou nem ler. Entre outras coisas, ela simplesmente dizia, socorro, não aguento mais. E aí ela comentou sobre a discriminação que vem sofrendo por conta dos parentes que são TJs e tal. Então, um negócio muito triste, um negócio muito ruim, continua a acontecer no Brasil. E a gente tem que trabalhar em cima disso, pessoal, não tem jeito. Conforme eu disse, às vezes as nossas causas, as nossas lutas, elas se confundem. Você tem as suas lutas, eu também tenho as minhas lutas. E como eu já citei aquela frase aqui, a luta é individual. Você vai lutar com suas dificuldades, com seus parentes, você vai lutar com os problemas pessoais que você tem. Mas a causa é de todos nós. Se nós não nos engajarmos, a gente vai ficar sempre patinando. Então, eu quero convidar você, que muitas vezes não sabe nem do que estamos tratando ainda, quero convidar você a se engajar nessa causa com a gente. É uma causa importante, é uma causa de luta, é uma causa de ideologia, é uma causa que precisa realmente ser revista no Brasil. Nós precisamos levar esse assunto à justiça, nós vamos precisar da sua colaboração, vamos precisar da sua oração. Se você deseja entender um pouco mais sobre isto, nós estamos montando uma associação que vai lutar. Essa é a proposta, lutar, não contra a desassociação. Porque contra a desassociação eles podem desassociar. O que eles não podem fazer é discriminar as pessoas como eles discriminam. O que eles não podem fazer é machucar as pessoas como machucam. O que eles não podem fazer é romper famílias. E isso eles não podem fazer em nome de Deus. Eles estão fazendo muito pior do que, com todo respeito aos irmãos que são católicos, a igreja católica o fez durante a Idade Média, com as suas inquisições. E eles tanto criticam e atacam. Eles fazem exatamente a mesma coisa, com uma diferença. Lá naquele tempo a igreja católica fazia isso dentro de uma vertente até de ignorância. Agora as testemunhas de Jeová no Brasil hoje não tem ignorância não, e nem no mundo. Tem um corpo governante que vai fazendo e desfazendo, fazendo com que as pessoas estejam debaixo de seus tentáculos. Então a gente vai continuar lutando. Eu quero agradecer a você que nos ajudou esse ano, você que deu o seu like no canal. O like é muito importante, porque ele mostra para a maquininha do Google que você está gostando. Então muitas vezes não deixe de dar o seu like. Entra aí e dá o seu like. Ninguém vai identificar você porque você deu o seu like. Não, pode ficar tranquilo. Verifica sempre a sua inscrição no canal, porque pode ser que a sua inscrição, ela muitas vezes é retirada pelo Google. Simplesmente o YouTube vai lá e tira. Aí você pensa que está inscrito, mas não está. E claro, você ser inscrito para nós é um prazer. E para você, é claro que é muito bom, porque você sempre vai estar recebendo as nossas notificações. Tá legal? Então, por gentileza, dê uma verificadinha. Vai lá, quando você abrir um vídeo nosso, veja se está inscrito, se está escrito lá, inscrito ou inscrever-se. Se tiver escrito inscrever-se, dá um clique lá e se inscreve de novo. Isso tem acontecido, viu pessoal? Tá legal? Então, eu quero deixar isso daí para vocês. Quero desejar para vocês um ótimo final de ano. Quero desejar para vocês um ótimo começo de ano. Que você possa estar aí junto com a sua família. Eu sei das dificuldades que a fraudemia causou na nossa vida durante esse ano. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos continuar olhando para a frente. Eu desejo que você tenha um excelente ano novo. Eu desejo que você tenha os seus sonhos realizados. Claro que nem todos são, às vezes, frases até de efeito. Mas, se a gente correr atrás dos nossos sonhos, a gente chega mais perto deles. Tá bom? Eu quero mandar um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês. Eu estarei trazendo alguns vídeos reprisados, não é? Porque muitos irmãos me mandam mensagens. Então, são dúvidas que vão gerando. E, muitas vezes, essas dúvidas estão nesses vídeos. Então, vamos aproveitar agora esse momento onde muita gente está em casa, poderá rever o vídeo, tá? E eu vou trazer alguns temas importantes. Se você já assistiu esses vídeos, ótimo! Assista de novo. Vale a pena. Compartilha nos seus grupos. Gente, compartilhar é muito importante. Eu sempre tenho dito. Tá fazendo bem pra você? Foi bom na sua vida? Então, compartilha com mais alguém. Não importa se ele é testemunha de Jeová ou não. Não importa em que grupo você vai colocar. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. Então, lança os vídeos. Não se preocupa com o resto. Deixa o vídeo, coloca no grupo do condomínio, coloca no grupo do gás, coloca no grupo da faculdade, coloca no grupo da escola. Não tenha receio de colocar. Você que está inscrito no nosso canal, por gentileza, pode compartilhar os nossos vídeos. Todos os nossos vídeos são, com licença, Creative Commons. Bom, ou seja, significa que você não precisa nem me pedir autorização para colocar no seu canal. E você pode monetizar o vídeo, não tem problema não, viu? Pode ficar tranquilo. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. O que eu estou preocupado é que a nossa informação, ela seja divulgada. O que eu estou preocupado é que a gente consiga caminhar. Que a gente consiga chegar mais longe com essa voz que vem ecoando aqui na internet acerca deste assunto. Tá legal? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.